Boa tarde, queridos amigos, reunidos aqui por nossos anfitriães, que são os roxinóis que cantam, anunciando as boas reflexões, os bons pensamentos, trazendo combustível para a gente queimar na fogueira mental e, quiçá, através dos conhecimentos, possamos visualizar um novo mundo ao qual verdadeiramente trabalhar para torná-lo real. Nós sabemos que as condições mundiais parecem estar piorando a cada dia que passa, isso não é novidade. Seria novidade se eu dissesse, a cada dia que passa o mundo melhora fantasticamente. Nessa época das notícias contraditórias, das notícias falsas, dos fake news, é muito preocupante, seja para falar do bem, seja para falar do mal, quando perdemos o norte, a bússola que é a veracidade, é a base de todas as virtudes. É muito difícil, nesses dias, encontrarmos esperança, o quanto a maioria de nós assiste com verdadeiro horror aos eventos diários que acontecem nesse nosso lindíssimo planeta. Um planeta que Uringagari, há mais de 60 anos do espaço, no primeiro voo de um cosmonauta fora da atmosfera terrestre, contemplou o planeta e disse como é belo o azul do planeta Terra. Carl Sagan escreveu um livro falando da beleza do planeta Terra. Claro, todos quando falam bem do planeta Terra, tem que dar um bom desconto, porque nenhum conhece outro planeta, a não ser o planeta Terra, mas Carl Sagan chamou o seu livro de aquele pálido ponto azul no espaço. Assim, ele falou da Terra. Tchau.